Oi, 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 galerinha! Já bebeu água hoje? Eu sou a Debra Bobinotti e esse é o canal Bem Descontraído. Seja muito bem-vindo! Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Galerinha, eu trouxe mais um daqueles vídeos de uma semana de looks pra vocês. E eu juro, eu prometo que nesse vlog de uma semana, eu vou tentar não fazer que nem o último, que deu seis minutos. Vou deixar ele linkado aqui em cima pra vocês assistirem. Mas eu vou fazer que nem o primeiro, que vai durar, que vai fazer um bom tempo, tá? Eu vou tentar, porque, tipo assim, eu não troco muito de roupa, mas essa semana eu vou tentar por vocês. Então, é isso. Sobre isso tá tudo bem. Hoje eu só vou gravar esse vídeo, então não sei se vai ter alguma outra coisa. Talvez eu vou ter que trocar de roupa pra limpeza aqui do quarto, antes de tomar banho, enfim, mas não sei. Eu já vou mostrar meu look pra vocês, mas é só pra esclarecer isso. Agora vamos lá. Eu ainda não coloquei calçado e eu não sei com que calçado que eu vou ir. Eu acho que eu vou com sapatilha, porque vai ficar mais, né, prático. Até porque eu já tô atrasada. Atrasada, entre aspas. Mas, enfim, deixa eu pegar aqui minha sapatilha no armário e daí eu mostro pra vocês o lookzinho final, pra vocês verem como ficou. Ó, é essa camisa roxa aqui do mercado. Aí, como sempre, pra trabalhar tem que ter calça jeans, hoje essa e essa sapatilha aqui, que é linda. Enfim, e daí eu tô com meu óculos e tô pronta pra trabalhar. E é sobre isso, tá tudo bem. Enfim, agora eu vou ter que ir, mas daqui a pouco eu volto com vocês com outro lookzinho. Galerinha, voltei pra casa do meu banho. Já faz um tempinho até, então me perdoem se eu ter aparecido agora, porque agora que eu lembrei de gravar esse vídeo. Mas eu vim mostrar o lookzinho pra vocês, que agora eu tô usando de noite. Claro que pra dormir talvez seja outro look, mas enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Eu coloquei essa regata aqui, florida, que ela é bem larguinha. Como eu ia gravar uns shorts aqui pro canal, limpando a minha penteadeira, inclusive tá limpa. Eu coloquei uma roupa mais folgada, pelo menos aqui. E daí eu coloquei esse calção jeans aqui, que eu gosto bastante. Que vocês veem bastante ele. E daí eu tô com um chinelinho nos meus pés. E é sobre isso e tá tudo bem. E meu espelho tá sujo bem aqui. Eu tenho que limpar meu espelho de novo. Amanhã eu limpo. E é sobre isso, tá tudo bem. Mais um look, mais um dia no caso, né? Mais um look. Hoje eu coloquei essa camisa aqui. Calça jeans. E eu não sei com que calçada que eu vou. Então eu tô de chinelo. Só que eu não posso trabalhar de chinelo. Eu não posso trabalhar com calçado aberto. Eu tenho que ir com calçado fechado. Só que eu não tenho a mínima ideia com que calçado que eu vou ir. Tipo assim, eu não quero ir de sapatilha. Porque eu fui ontem. Mas eu não quero ir de tênis, por preguiça de pôr a meia. Mas aí eu fico, tipo assim, sem escolha. Então eu vou ter que procurar uma meia pra mim pôr a minha bota. Que eu vou de bota. Acabou a história. Eu decidi. Então vamos lá. Eu vou colocar a minha bota. E daí eu venho mostrar o look final pra vocês. Que é isso aqui com a bota. Aguenta aí. Galerinha. É o seguinte. Eu não sei vocês. Mas eu tenho um sério problema com meias. Porque as meias tem que ser certinhas. Não pode sobrar nada no meu pé. Porque senão eu não uso a meia. Gente, eu peguei um aqui e eu vou colocar. Se der certo, eu mostro pra vocês. Se não der certo, eu mostro pra vocês o que eu tô querendo dizer. É isso que eu quero dizer. Não pode sobrar nada aqui, ó. Eu vejo que essa aqui é do outro pé. Não pode sobrar. Então eu vou colocar essa. É isso que eu tô dizendo, ó. Não pode sobrar nada de meia aqui, ó. Aqui mal sobrou, então não quer dizer. Mas tipo assim, se sobrar muito, eu já não consigo usar a meia. Por favor, falem que eu não sou a única que tem essa coisa, esse problema com o meia. Porque, gente, eu me sinto tipo assim, cara, para com isso. Mas eu não consigo usar. Se for o outro pé, eu não consigo usar. Tenho que trocar, eu tenho que pegar outra meia. Eu não consigo usar, sério. Porque eu me sinto desconfortável dentro do calçado. Aí não dá certo. Eu já me sinto desconfortável fora do calçado. Imagina com o calçado. Então, né. Comentem aqui se vocês também são assim. Tô colocando aqui minha bota e já mostro para vocês o look. Por fim, esse é o look. A camisa continua a mesma. A calça continua a mesma. E a bota, agora sim, pronta para trabalhar, né. Porque sim. Então, bora que depois eu volto com mais um look para vocês. A hora que eu estiver saindo do meu trabalho. Enfim, que eu cheguei em casa e me trocar. A hora que eu me trocar, eu volto para mostrar mais um look para vocês. Acho que eu vou levar uma camisa junto. Porque eu tenho umas coisas para fazer hoje de tarde. Que se der tempo. E aí eu vou fazer isso. Mas eu vou trocar de camisa. Não vou com a camisa do mercado. Eu acho que eu vou levar. Não sei. Mas se eu trocar de camisa, eu aviso vocês aqui. Galerinha, voltei para casa. Tubei o banho agora. E troquei de look. Vou mostrar para vocês o look no espelho. Para vocês irem melhor. Peguei essa camisa minha. Ela vem até que assim. Daí eu coloquei por dentro da saia. Para dar um lookzinho. Fica assim, gente. Está tudo bem que ela ficou bem lá embaixo. Mas enfim. E essa saia aqui é da Sain. Olha que linda que ela fica em mim. E daí eu estou com o meu chinelinho de novo. Eu e o meu chinelo sempre, né? E eu simplesmente amei esse look. Sério. Eu não dava nada. Falei, vou colocar. Nem sei se vai combinar. Acho que não. Gostei. Usaria para sair. Tipo assim. O casaquinho, o listradinho por cima. Fez seu look. E sobre isso está tudo bem. É fazendo looks diferentes para você descobrir qual vai dar certo. Não é mesmo? Não é assim? Descobri agora. Que um look que eu não dava nada deu tudo. E sobre isso. Mais um dia, mais um look. E eu estou de novo aqui sem saber que calçado usar. Eu vou ter que comprar um couture. Isso é sério. Mas vou deixar para o mês que vem comprar. Porque esse mês eu vou comprar umas outras coisas que vocês vão ver aqui no canal mais para frente. Que na verdade já estou comprando e gravando. E eu não queria de sapatilha. De novo. Então eu vou ter que ir de tênis. Eu vou procurar uma meia. Eu vou pegar minha meia que está lá fora. Que ela deu um. E eu vou pegar um tênis. Ok. Esse é o look, minha gente. Essa camisa, calça e o tênizinho. Que eu escolhi pôr. Que nem eu falei para vocês. Eu não estava com contato de sapatilha. Então eu peguei esse tênis. E sobre isso. E está tudo bem. Então bora lá. Bora trabalhar. Galerinha. Coloquei essa roupa aqui. Só para eu colocar mesmo. Porque eu acabei de tomar banho. E enfim. Eu estou gravando um vlog para vocês hoje. Então eu não vou gravar tanto aqui. Porque agora eu tenho que continuar o que eu estava fazendo. Bora lá. Vocês acompanhem o vlog. Que eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês assistirem. E aí galerinha. Mais um dia. Eu estava lendo. Então eu tinha quase esquecido de gravar. Estou ponhando meu calçado aqui. Porque eu não queria ir de tênis. Porque eu estou com preguiça. Estou meio atrasada. Então põe aí a sapatilha. Deixa eu mostrar para vocês o look do dia. Para vocês entenderem como é o look. Essa é a camisa vermelha. Que eu acho que eu já usei essa semana. Enfim. Mas está limpa. Está lavado na máquina. Para vocês não pensarem que é a mesma sem lavar. Não. Foi lavada. Aí eu coloquei essa calça aqui. E dei a sapatilha rosa. Esse é o lookzinho para trabalhar hoje. Em plena. E eu tenho que escolher um look agora. Para eu tomar banho e colocar. Que look. Não faço a mínima ideia. Então vamos escolher junto um look. Assim. Deixa eu ver só um negocinho aqui. Vou ter que fazer foto hoje. Então eu vou escolher uma calça meio diferente. Para mim fazer umas fotos, umas poses de corpo. Enfim. Deixa eu ver qual calça que eu vou pegar. Vou escolher a primeira calça. Porque ele fica mais fácil para mim. Eu acho que eu vou tentar com essa. Espera aí. Acho que eu vou tentar com essa marom. Só que tipo assim. Eu não sei que cor que vai combinar com ela. Não faço a mínima ideia do que vai combinar com ela. Deixa eu ver se essa camisa vai combinar assim. Olha. Não fica nem feio. Mas também não fica bonito. Então não. Eu vou pegar uma ou preta ou branca. Que eu acho que vai ficar melhor. Qual? Não sei. Espera aí. Deixa eu escolher e já vem. Tá. Eu escolhi essa camisa aqui, ó. Que ela é branca. E eu vou tomar um banho. E daí eu vou colocar a roupa. O conjunto, né? O conjunto é o que eu fiz. Se eu não gostar, eu procuro outra. Talvez não vai ficar legal porque ela é colada. Ela é solta. Quer dizer que é uma colada. Porque a calça, ela parece ser meio solta. Mas aí eu não tenho branca. Será que não fica legal com esse meu top? Como esse? Eu vou fazer o teste com os dois. E qual eu gostar mais, eu mostro pra vocês também. Enfim, vou tomar banho. Voltei do banho. Coloquei tanto um calçado pra tirar foto. Tanto a calça. E tô com a camisa branca. E já vou mostrar pra vocês. Por baixo eu tô com o top. Mas eu tô achando que vai ficar melhor com uma camisa preta. Vou ficar sentada mesmo. Mas esse aqui é o look, ó. Eu achei que não combinou porque aqui é branco. Calçado é preto. Daí fica tipo três cores. Fica muito estranho. Deixa eu ver com o top. Com o top até que ficou mais bonitinho. Sei lá. Mas. Não sei se eu faço com o top. Até porque a calça é bem colada. Mas qualquer coisa. Eu vou pegar. Deixa eu ver. Acho que começa também. Essa aqui ficaria legal. Camisa preta. Com o topzinho preto. Agora sim. Gostei realmente. Essa calça lá é um pouco folgada. Mas tudo bem. E eu vou tirar foto. Só vou finalizar meu cabelo, né? Fazer uma mini make. Mas é isso que eu vou fazer hoje. Galerinha. Troquei aqui a roupa. Deixa eu soltar meu cabelo. Porque eu só amarei pra escovar os dentes. E lavar a cara. Que eu tava com maquiagem. Troquei. Coloquei. O calção só pra gravar mesmo. Porque pra dormir eu só vou usar a camiseta. E é isso. Só vim mostrar pra vocês que eu troquei de novo de look. Porque eu tava com o top. E o top. Não me sinto apertada nele. Então. Falei. Não. Vou trocar. E coloquei a camiseta. Que daí é mais larga. É melhor pra dormir. Vou colocar minha toca de setinha. E vou dormir. Amanhã volto com mais looks. Galerinha. Amanhã já é sexta-feira. Tutorial de como eu coloco meu cabelo na toca. Que tem então um buraco. Enfim. Tem mais uma aqui se formando. Mas vou comprar outra. Eu juro que eu me tomei pra vocês. Primeira coisa. Prendo o meu cabelo todo. Faço tipo um. Enfim. Seguro. Aí pego. Deixo esse aqui pra cima. Não pra trás. Pra cima. Que ele fica na minha testa. E coloco. Não deu certo. Pera aí que eu vou fazer de novo. Tá. Agora deu um pouco mais certo. Você não ficou 100%. Mas é assim que faço. Não sei se tá certo também, tá? Mas eu vou comprar uma nova. E aqui eu vou comprar. Eu pretendo comprar. Ela não é assim. É aquelas que você puxa em cana. Essa é mais fácil, eu acho. Agora eu dormi. Galerinha. Mais um dia. Mais um vídeo. Mais uns looks, né? Porque hoje vai ter vários. Já tô com o primeiro. Eu vou tentar ir no poço. Ver se tem um tista. Porque não consigo. Vou até dormir. Deixa eu mostrar o look. As camisas rosa. Rosa, não roxa. Daí o leg. Preto. Porque eu não sabia. Não queria um calçado. Moleto. Menin jeans. E tá fresquinho. E eu tô de chinelo. E talvez eu pegue um casaquinho. Porque tá fresquinho. Não sei. E aí, galerinha. Eu vou sair agora. Eu não sei com que calçado ainda. Mas eu acho que com algum chinelinho. E esse é o look. Calçãozinho. Camiseta bem folgadinha. Enfim. Bora lá. E eu acho que eu vou colocar o meu chinelinho da Shein. Pera aí. Ó. Esse aqui é o chinelinho. Que eu comprei na Shein. E ele é muito bom. Enfim. Tô pronta. Lookzinho. Ok. Mais um look. Mais um dia. Enfim. Galerinha. Eu tinha mostrado pra vocês que eu ia de calção. Mas tirei. Coloquei essa calça. Porque tem um ventinho gelado. E eu não vou me arriscar de calção. Então. Troquei o look. Mas enfim. É sobre isso. Tá tudo bem. Coloquei a capinha no meu celular. E bora. Acabei de tomar banho. Sim. Lavei o cabelo de novo. Enfim. Coloquei essa roupa aqui. Essa camiseta que é bem larguinha. E de novo calçadinho. Já que eu não usei ele hoje de tarde. Né. Porque sim. Porque é confortável. Porque eu gosto. Porque sim. Galerinha. Eu esqueci de finalizar o vídeo aqui ontem. Mas enfim. Foram aqueles looks. Hoje eu já tô com o look pra trabalhar. Que é a camiseta do mercado. E calça jeans. E um calçado fechado. E é isso. Enfim. Minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Já deixa seu like. Compartilha o vídeo comigo. Comenta aqui embaixo. Que vocês querem ver aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Já se inscreve. Porque a nossa meta é 1500 inscritos. Bora lá. Eu sei que a gente consegue. Me segue nas minhas redes sociais. E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.